Opa, tudo bem? Aqui é Diego do canal Vou mostrar pra vocês aqui Uma recuperação De pintura Que está sendo feita Nos fan coils Das chapas externas Que fazem isolamento dos fan coils Isso aqui é uma chapa de ferro Que vem de proteção Na parte superior Nas laterais E essas chapas Durante aí o O trabalho Das instalações pendentes Foram danificadas, tá? Não fizeram nenhuma proteção nela Tudo mais E acabaram danificando Então o que foi feito aqui? Foi feito um lixamento da superfície Tirados amassados O que tiver Arranhados Feito um lixamento manual E está sendo feito agora Que é a aplicação de primer, tá? Então a superfície Ela está sendo curada Para poder receber A pintura final Tanto desse Fon coil Quanto desse aqui Agora aqui Após a aplicação da tinta Pistolada Para poder ver como é que ficou Tá vendo? Fica bem Vitrificado Realmente parece Estado novo O trabalho realmente foi bem feito Agora é esperar secar Retirar todo o isolamento E finalizar Tá? Espero que tenham gostado aí do vídeo Tá? E tamo junto Um grande abraço Fica com Deus Um grande abraço E aí T E aí E aí E aí